Não tem. Ó, recebi uma mensagem de uma clínica de emagrecimento. Será que eu tô precisando emagrecer? Cara, tu já... O algoritmo já sacou? Eu começo quarta-feira a academia. Manda a gente. Quarta? Porque não é amanhã. Porque, porra, então. Porque não dava, tinha que ser quarta. Que academia é essa? É um esporte center da ACM ali no centro. Já fiz. Fiz avaliação e aí ele disse, ó, tu pode começar na quarta que vem. Aí depois, assim, aí eu vou poder a hora que eu quiser. Já fiz. Tem natação. Tem uma piscina, né? Mas a primeira aula eu tenho que ir lá no dia marcado pra poder ter um. E é, e é a tua turma. Mas é funcional pra levantar peso assim? Não, não, é. Eu vou fazer um treinamento específico pra corrida. Boa, entendi. Entendeu? Então tu não vai fazer academia. Tu vai fazer um treinamento específico pra corrida. Na academia. Com musculação. Só que pra focar na minha performance enquanto corredor. Meter uma caixa, tu não pensa assim? Ao invés de... Uma caixa de cerveja. Pela vista. Não quer meter uns bracinhos, um pezinho, estufar o peitinho da pomba? Não tem essa ambição. Aí tu corre, fica tipo o Schwarzenegger correndo. Mas isso vem, né? Isso vem, né? Se o cara sai correndo assim, né? É. Não, mas isso vem. Vai ter. Vai ter a parte do peito. Sim. Eu acho. A parte dos ombros. Porque a corrida exige muito dos membros superiores também. Confio, Tito. Não é dos membros inferiores só. Toca pau. Toca pau. Coisa linda. E aí vai ser quarta e sexta academia e corridas segundas. Sábado, segundas. De manhã cedinho. Que horas? Seis e meia. Não, corrida sete, oito, né? Não, não tem. Quarta-feira não tem mais como. Nem sexta. O quê? Tem gravação de podcast. Como assim, cara? Não, eu vou correr. Ah, tá. Que não seja nesse horário. Um pouco antes, um pouco depois. Vai pegando o cara no meio do caminho. Né? Não sei. Agora vai ser de manhã. Vai ter que ser de manhã. É, mas aí pra ti, dez horas que pode ser, né? Não, eu tô acordando cedo, cara. Tô acordando seis e meia, sete horas. Não, por exemplo, tu acorda tarde? Eu acordo cedo pra vagabundear. Eu descobri que é assim que eu engano meu cérebro. Porque quando eu precisava acordar cedo, porque eu tinha um compromisso, eu acordava no último minuto e levantava puto da cara. Agora que eu não marco compromisso de manhã, eu consigo acordar cedo porque eu penso, pá, eu não tenho nada pra fazer. Vou me dar o tempo. E aí eu levanto e aí eu acabo tendo muito. Tá, mas tu tá levantando com o desperdício. Dependador ou antes dele. Não, eu não tenho cortina, né? Então é quinze pra sete, já tô que nem uma coruja. Um cantar do pássaro. Já tô aqui, ó. Pá! Nos cardeais ele acorda. Sabe que esses passarinhos, eu comecei a ouvir eles, porque eles me dão uma deprê. Tem alguma coisa, desde que eu fiquei limpo, tem alguma coisa no ar da manhã que me dá náusea, que me deixa nauseado, que eu não sei explicar. Mas eu ouço aqueles passarinhos, aqueles clássicos, né? Que o cara só ouve quando ele tá, quando ele é bebum, que ele chega em casa às seis da manhã e começa a escutar aqueles passarinhos da volta da balada do Pretinho, que tá descendo da van e tem um silêncio na rua. Lá em casa, como é perto do mato e coisa, a grama é grande, tinha um passarinho gritando muito alto. Era tipo isso aí. Aí ele parou. Parou do nada, parou. Abateram ele, né? Qual o tamanho? Hã? O tamanho desse microfone, no DP, assim, ó. Era um urutal. Era um bicho diferenciado. É um urutal. Vocês já viram o urutal? O urutal é um passarinho que ele só canta um pouquinho antes de anoitecer e um pouquinho antes de amanhecer. Então é bem cedo de manhã, tipo quatro e meia e seis da tarde. É alguém que tu não quer perto de ti. E ele somando aqui, ó, ele tem cinco notas. Ele fala cinco notas. É só esse o barulho dele. Mais nada. E aí ele vem, pega de noite e de manhã. Esse aí, ó. Esse é o urutal. Aí tu mira entre os dois olhos amarelos dele. E tá aqui o canto dele, ó. O primeiro grito parece uma idosa, né? Uma idosa caindo, né? No banho. Parece o começo de um choro. Esse é o canto do urutal. Do velho lá, do filho lá. Então, tanto que a lenda diz que ele... Que ele... Os índios explicam, né? Que era uma índia... Entendeu o que quer dizer urutal? Deve dizer muita coisa. Grande, não sei o quê. O grande canto da noite. Ó, o nome urutal significa ave fantasma. Por causa do canto dele, né? Claro. Entendeu? The golden dick. As aves chegam a medir 37 centímetros de comprimento ao ser marco. Tem anões que são menores que o urutal. Tem. O Elon Musk disse que vai pagar... Vai pagar bilhões, né? O Elon Musk vai pagar bilhões e saiu que pede a Wikipedia e mudou o nome pra Dickpedia. Tem um bilhão de dólares. É um bilhão, né? Será que é o Rick? Dick? Dickpedia. Dick. Philip Dick. Dick. É. É isso aí. E aí eu fui a canela porque eu fui pegar... Fui lá no Raul pegar meu som. Mandei fazer um som. Raul? Ah, é verdade. Mandei fazer, observar. Mandou fazer um som. O som da minha vida. Os meus sonhos. Som da minha vida. Com 15 anos eu pensei. Um dia eu vou ter o som mais foda. E aí eu mandei fazer o som. E aí fui lá buscar lá no Raul lá. Que coisa linda. Ah, bom demais. Vai tá rolê. Bom som. Puta vida. Já ligou? Já. Nossa senhora, espetáculo. Cheguei lá, sentei lá. O Raul fumando seu cigarro. Falou pra mim o som. Contou história. Liberou. Ficou muito legal a minha ida a canela. Agora tu fala com o Alexandre do Cinema Show e mete uma aparelhagem de cinema da canela. É, agora eu vou botar um telãozinho lá. E tu vai falar também com o Guri das Cortinas? Com quem? Guri das Cortinas. Quem é o Guri das Cortinas? É primo do Guri da Uruguaiana. Só que esse era das Cortinas. E esse, o outro trabalha com Uruguaianas e esse com Cortinas. Que parto aí da.